É de felicidade, é de Deus, é um passo que você deu no chão do prometido, você está mais próximo do noivo, Jesus! Aleluia! Pode ser, pode ser, pode ser! Aleluia! Quando Jesus passava na cidade de Jericó, quando a alma me exigia, o chamado se exagreu, era sofrido os publicanos, e a Jesus procurava ver. Queria de toda forma, a salvação recebeu, era sofrido os publicanos, e a Jesus procurava ver. Queria de toda forma, a salvação recebeu, queria de toda forma, a salvação recebeu. Queria de toda forma, a salvação recebeu, queria de toda forma, a salvação recebeu, queria de toda forma, a salvação recebeu. E Jesus olhando pra cima, a saqueou, não tem de vir, saqueou, descer de pressa, foi o que Jesus falou. E descendo naquela pideira, saqueou, Jesus a dançou, saqueou, descer de pressa, foi o que Jesus falou. E vencendo daquela figueira, Zaqueu Jesus já naçou E vencendo daquela figueira, Zaqueu Jesus já naçou Zaqueu era de baixa estatura, na figueira a brada subiu E Jesus olhando pra cima, a Zaqueu logo ele viu Zaqueu desci depressa, foi o que Jesus falou E vencendo daquela figueira, Zaqueu Jesus já naçou Zaqueu desci depressa, foi o que Jesus falou E vencendo daquela figueira, Zaqueu Jesus já naçou E vencendo daquela figueira, Zaqueu Jesus já naçou E vencendo daquela figueira, Zaqueu Jesus já naçou Já vem com a voz do Senhor, pangado Acho que irmão da Nádia, não esquece mais Vem na minha cabeça agora em 1995 Zaqueu Jesus já naçou Zaqueu Jesus já naçou Glória a Deus Nada contra Zaqueu Jesus já naçou Zaqueu Jesus já naçou Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Quem não sabe se é de cara ou de lado Esteja reto na presença de Deus Glória a Deus Amados irmãos, pra mim é um privilégio muito grande Porque eu estou compartilhando mais da igreja E recordo, esse ano e esse mês de outubro faz 31 anos Eu estou ao Brasil para Cristo 31 anos que eu encontro com Deus 31 anos que a minha vida mudou E há 31 anos eu tenho certeza que meu nome está escrito no livro da vida Há pra mim é um privilégio muito grande Quando o meu foi adquirido esse terreno com uma pequena casa aqui Era um chalezinho Pedia 2,60 de largura por 5,80 de comprimento Grande igreja E eu lembro quando nós íamos pra cá Porque eu também dirigia esta igreja aqui Junto com o João Foi nós dois o primeiro aqui E na época da chuva Tem coral de chuva Saia na minha bicicleta Minha esposa na garupa Na reunião No corpo dela Na linha Pegava a calça Regraçava a calça dentro do meio E eu voltava no baritório Pilotando a bicicleta com a mão Né? Com o ar da chuva Mas nós íamos Chegávamos aqui Às vezes não tinha ninguém Mas quando nós abrimos aquela porta da igreja Entrávamos aqui dentro Aqui estava o Senhor Jesus E não foi uma nem duas vezes Não foi várias vezes Mas não desanimamos Aí está a obra do Senhor E o versículo da palavra de Deus Para que não fique somente nas minhas palavras Vamos ver que o tempo é curto Você vai abrir a Bíblia Isaías 54, verso 2 Diz assim Alargue o lugar da sua tenda Estenda bem as cortinas da tua tenda Não impeça Estique as suas cordas Firme bem as suas estacas Esteja febremado Na palavra Calça os vossos pés No Evangelho Firma na rocha Que é Jesus Cristo Né? E aqui Já é pequeno para este povo Né? Então breve Vocês poderão aumentar Ou então Comprar um terreno muito grande E fazer uma grande obra Para os senhores Amém? E que nós possamos agora Encrandecer o nome do Senhor Em uma forte saúde Amém? Aplausos Amém.